Música Declaro aberta a sessão plenária administrativa do Superior Tribunal de Justiça Tendo em vista requerimento da associação dos servidores desta Corte Para que seja reconhecido o direito ao percentual dos 13,23% Sob a remuneração dos servidores desta Corte Em 2003, uma lei concedeu vantagem pecuniária, VPI, no valor de R$ 59,00 a todos os servidores públicos E outra, na mesma ocasião, promoveu um reajuste geral de 1% nas remunerações A VPI não foi classificada como revisão geral anual E os requerentes alegam afrontar a Constituição Federal Além dessa falta de isonomia, pasmem os senhores Nos últimos 10 anos, muitas derrotas dos servidores na reposição das suas perdas salariais O projeto de lei de cargos e salários aprovado pelo Congresso Nacional Foi vetado pela Presidente da República no ano passado Os tribunais não conseguem mais reter os aprovados em seus concursos Pela baixa remuneração, a rotatividade de pessoal prejudica o bom andamento dos serviços E a insatisfação é generalizada Atualmente, tramita na Câmara Federal um substitutivo apresentado pelo Supremo Tribunal Com a proposta de reajuste salarial em patamares menores do que o aprovado anteriormente Mas ainda sem nenhuma definição contra a sua aprovação e a sua implementação Eu informo ao Egrégio Plenário que o Tribunal Superior do Trabalho Teve assegurada a incorporação do índice dos 13,23%, bem assim como decisões administrativas Do Conselho Nacional do Ministério Público, do Superior Tribunal Militar O mais antigo dos nossos tribunais Do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas Do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região Que concederam o mencionado reajuste aos seus servidores E a Diretoria-Geral informa a Ministra Laurita Vaz Que é relatora do processo Haverem recursos orçamentários para o pagamento Se assim o plenário o decidir Inclusive com o pagamento de seis meses atrasados E faremos gestão junto ao Governo Federal Para que possamos paulatinamente Se eu não conseguir pagar os atrasados nos últimos cinco anos Mas a futura Presidente, se Deus quiser Ministra Nancy Andrigui Não tenho dúvida que fará esforços Para reparar essa injustiça Que estamos fazendo com os nossos magníficos servidores E eu tenho certeza que esse tribunal estará sensível A esta reivindicação dos servidores do Superior Tribunal de Justiça Passo a palavra à Ministra Laurita Vaz Para a leitura do relatório e do voto Ante o exposto, defiro O requerimento administrativo da Associação dos Servidores desta coxa Extensível a todos os servidores Que se encontrarem em situação jurídica absolutamente idêntica A fim de, reconhecendo a natureza, a revisão geral anual da VPI Que não é aumento, como pediu a associação Não é aumento, é revisão Implementar o percentual de reajuste 13,23% A partir de 1º de maio de 2003 Conforme termo inicial da lei 10.698 de 2003 Incidente sobre vencimento básico, vantagem, gratificações e adicionais Carga em comissão e função comissionada E demais verbas que estejam atreladas em seu cálculo Ao valor da remuneração do servidor Entre elas, 10 terceiro salário 1 terço constitucional de férias, hora extra, entre outras Fazendo a inicidir sobre o montante apurado Os aumentos e reajustes concedidos pelas legislações subsequentes Aí eu digo as leis que precisam de inserir a partir dos 3% Para que seja preservada a sua natureza jurídica Com o abatimento mês a mês de reais 59,87 E demais valores já pagos Observada a prescrição quinquenal Restrita às prestações vencidas Tendo como marco de interrupção a data de ingresso nessa coxa Do primeiro requerimento administrativo Preiteando o reconhecimento do direito Os pagamentos em atraso deverão ser quitados De acordo com a disponibilidade financeira e orçamentária Em conformidade com o artigo 169.62 da Constituição Federal Coincidência de correção monetária e juros de mora Nos termos da resolução STJ nº 16 de 10 de dezembro de 2015 Como já escreveu o eminente presidente dessa coxa Nós já temos verba suficiente para pagarmos os atrasados Relativos aos seis meses E os demais ficam nos termos dessa conclusão minha final aqui do voto Então é como voto excelências atendendo o requerimento da associação É o voto A eminente relatora defere o pedido Eu indago alguma divergência Todos de acordo Posso anunciar o pleno a unanimidade Deferir o pedido nos termos do voto da eminente relatora O pagamento será feito já na folha de março Com retroação aos seis últimos meses Todos nós que já estamos aqui há mais de 15 anos neste tribunal Sabemos do esforço de todos os senhores O quanto é difícil passar num concurso Para ser servidor no Superior Tribunal de Justiça E veio ao longo de dez anos Num momento em que a economia do Brasil Se vendia uma imagem de que o Brasil ia bem Todo mundo estava rico Todo mundo podia viajar Todo mundo comprava carro Todo mundo comprava casa E não houve sensibilidade das pessoas que administraram na época De repor as perdas salariais E chegar ao ponto de vocês terem uma perda salarial De quase, quase o 70% Não é isso? 70% de perda salarial Eu me recordo que quando eu entrei no tribunal da quinta região O meu chefe de gabinete Em 1990 Ganhava o equivalente a 10 mil dólares americanos Quer dizer, o meu chefe de gabinete Ganhava 40 mil reais por mês Hoje o meu chefe de gabinete Deve ganhar 8 ou 9 mil reais Então a perda é muito grande Infelizmente Nós não vamos poder reparar essa perda de 70% Mas os 13% O presidente da associação sabe A luta que foi para a gente conseguir isso Não foi fácil Mas conseguimos Vamos pagar a partir do dia 1º de março Já o novo salário com os 13% E os seis últimos meses Que nós temos recurso orçamentário Graças à economia que estamos fazendo E administrando o dinheiro público Com mão de ferro Sem obras monumentais Sem construções de prédios Como se queria fazer aqui E eu tenho autoridade de ir agora Ao ministro da fazenda E dizer Que quem devolver os 184 milhões Do orçamento do STJ Que ia ser usado de forma desperdiçada Para a construção de obras novas Que ele me devolva esse dinheiro Para que com esse dinheiro Eu possa pagar um pouco mais Dos atrasados Que vocês fazem juiz E assuma o compromisso De até setembro Continuar lutando Para cada vez mais Melhorar e prestigiar Vocês que são grandes servidores Deste grande tribunal Muito obrigado E eu passo a palavra Ao nosso presidente da associação Eu quero dizer aqui Que essa vitória Ela retrata Todo o trabalho De cada um de vocês aqui Cada minuto Que nós passamos no corredor Teve Um efeito positivo Para que hoje Nós Estejamos aqui Vitoriosos Foi muito importante A dedicação O carinho Que vocês Tiveram com a gente Nessa primeira semana Do meu mandato À frente da associação Eu quero Eu quero Dizer para vocês Que esse É o primeiro item Tá Da nossa proposta De trabalho E nós vamos estar Do lado do nosso presidente Aqui Na busca Das outras propostas Tá Nós estamos juntos Trabalhando Em prol De servidores Desses colegas Que fazem uma Prestação jurisdicional Maravilhosa Que atendem Todas as metas E que merecem Ter o seu salário Recomposto Eu preciso De vocês Nessa hora Preciso Que cada um Se associe É importante Porque Eu preciso De uma saúde Financeira Também na associação Para que eu possa Ficar mais tranquilo E alçar voos Em busca Dessa recomposição Salarial É importantíssimo Essa retribuição Aqui agora Eu tenho também Não posso deixar De agradecer O nosso presidente Que No dia 27 De junho Nós Fizemos uma Visita ao ministro Da justiça E ele Dentro do carro Ele assegurou Para a gente Que Os dias parados Iam Ser feitos Com O reestabelecimento Do trabalho Olha De lá para cá Ele se manteve Firme Embora Outros tribunais Se mantiveram Diferente Então aqui Eu quero agradecer Desde aquele dia Ele cumpriu A palavra Como ele cumpriu A palavra Que ia fazer Isso aqui hoje Nós Estávamos Acompanhando Dioturnamente Desde dezembro Eu estava Perturbando O presidente E ele Com muito carinho E muita atenção Falou que a hora Que chegar o momento Certo Eu vou Fazer isso Tenho um pouco De paciência Eu falei Presidente O povo Está na minha cola Então Eu preciso Dar uma resposta Para esse povo Esse povo Maravilhoso Esse povo Que brilha Dentro dessa instituição Que dá o suor Por essa casa Merece Essa conquista Gente Parabéns aí Pela nossa conquista Obrigado E vamos Continuar juntos Porque nós Temos Uma série De conquistas Pela frente Nós temos Agora A mudança Na composição Da nossa federação Eu quero que todo mundo Participe desse processo A nossa diretoria Está indo Como delegado Para Florianópolis Para promover Uma mudança Na composição Da FENAJUF E eu quero A ajuda De vocês Porque não adianta A base Aqui Estabelecer um trabalho Uma linha de ação Se lá no final A federação Não está Correspondendo Com as nossas Expectativas Então nós Resolvemos Abraçar Essa causa E quero Contar com Esse apoio De vocês Tá Agradecer Também Aqui ao Sindicato Parceiro Nosso Que esteve Aqui A frente Dessa Iniciativa E nós Vamos Continuar Juntos Viu Costa Nós vamos Continuar Trabalhando Junto Em prol De todo Esse povo Maravilhoso Nosso Aqui Muito Obrigado A vocês Maravilhoso 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 Maravilhoso